Viva o Nordeste do Brasil, terra de grandes poetas, de grandes artistas, entre eles esta maravilhosa escritora potiguar, Carmen Vasconcelos. Pois é, que poetisa maravilhosa, nascida na cidade de Angicos, é atualmente um dos nomes mais destacados da literatura do seu estado. De Carmen Vasconcelos, Aprendizagens, com o epígrafe da Bíblia do livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, não há nada de novo debaixo do sol. Então, de Carmen Vasconcelos, Aprendizagens. Chego ao sol, meu pasmo é imenso, quero enfeitiçar o amanhecer. Tranço cabelos, destranco roupas, fico tramando proximidades. Guardo nesgas da noite nos poros, trago cartas, cristais, oráculos e pulsares varados de vidência. Não me seguro em pensamentos, o mundo é coisa de sentir. Abro as janelas em mim e portas, mas conservo cortinas, transparências, para reter os avisos do vento. Todos os dias, teço aprendizagens, todos os dias, renasço de assombro. O sol é um Deus que sabe doar-se. Carmen Vasconcelos, poetisa potiguar, maravilhosa aqui no nosso canal Cantinho da Poesia. Se você gostou desse vídeo, se tem acompanhado o nosso canal, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo.